Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, muito bom estar aqui com vocês em mais um programa Cabeça Pra Cima e mais gostoso ainda poder receber a sua mensagem de tantos lugares diferentes aqui do Brasil e até fora do Brasil. A gente com o canal 5.1, canal digital que estreamos aí no final desse ano, estamos cobrindo todo o Rio de Janeiro e é muito gostoso receber a sua mensagem. Portanto, você que está aí na zona sul do Rio, está lá em Niterói, nas áreas onde o canal da Boas Novas não chegava, mas que agora você está vendo a Boas Novas, manda uma mensagem aí pra gente, eu gostaria de saber quem está nos acompanhando e em que locais vocês estão conseguindo receber o canal digital, que a gente sabe que está aí com uma qualidade muito bacana. Você aí de São Paulo, de BH, que está acompanhando a gente, lá do norte, do nordeste do país também, onde por algum momento nós saímos do ar, mas que agora estamos com você novamente, gostaria de poder te mandar um abraço e receber o teu alô através das nossas redes sociais. É muito, muito bom poder estar com você, saber que a gente tem alcançado você e com aquilo que refletimos aqui, podemos abençoar a sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te cubra de graça e de misericórdia todos os dias. E o meu registro que não pode faltar. Você, querido semeador de Boas Novas, que nos ajuda a estar no ar, a retomar praças onde nós por algum momento perdemos presença. Você que tem orado pela Boas Novas e também tem nos ajudado financeiramente para que possamos cumprir os nossos desafios. Queremos te dizer que nós somos gratos pela tua vida, que nós também oramos por você e pedimos a Deus que ele possa recompensar a tua visão de semear no reino de Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais e também bênçãos materiais. Graça, paz e muitas bênçãos para todos vocês que nos acompanham aqui. No Cabeça Pra Cima de hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante polêmico, mas a gente gosta de temas polêmicos de verdade. No Brasil existem cerca, aliás no Brasil não, em todo o mundo, existem cerca de 100 milhões de pessoas que são mações. Eles estão espalhados pelos cinco continentes. E na verdade para muita gente a maçonaria faz parte assim de um universo oculto, porque aliás poucas pessoas, pouquíssimas pessoas falam sobre ela. E a gente precisa falar um pouco mais. Nós vamos conversar sobre a maçonaria no Cabeça Pra Cima de hoje. O que é a maçonaria? Um crente, ele pode ser maçom? E ainda, qual a relação que pode existir entre a maçonaria e os evangélicos? Começamos com o nosso informativo. A origem da palavra maçom está no inglês, que quer dizer pedreiro. Por isso, é forte a crença de que os primeiros integrantes da organização davam duro em canteiros de obras do passado. A lenda mais famosa conta que a origem da maçonaria está na construção do Grande Templo de Salomão, em Jerusalém, narrada no Velho Testamento. A maçonaria se desenvolveu como uma fraternidade, que funciona como Estado, com hierarquias e legislação. E cada maçom tem a liberdade de pensamento. No fundo, a maçonaria não é uma, são várias. E ao contrário do que muitos pensam, a ordem não formou um grupo uniforme. Cada país teve autonomia para definir seus rumos e caminhos. Diferenças entre as maçonarias existem, mas também há muita coisa em comum. Ser admitido na maçonaria, por exemplo, requer paciência em qualquer lugar do mundo. O candidato precisa ser convidado por um maçom, passar por entrevistas e ter a vida investigada por integrantes da ordem. São aceitos apenas homens que acreditam em Deus. Tem pelo menos 21 anos e nenhuma deficiência física. É isso aí. Um tema, como eu disse para vocês, bastante polêmico. Interessante que quando eu conversava com algumas pessoas, dizendo, gente, eu quero falar sobre maçonaria no Cabeça para Cima. Afinal, é um espaço de reflexão. E muita gente me dizia assim, eu não acredito que você vai falar sobre isso. Eu jamais falaria sobre esse tema. E é por isso mesmo que, então, a gente precisa falar. A gente precisa entender o que é a maçonaria. Qual a relação dela com o evangélico. Será que um evangélico pode ser maçom? Porque sim, porque não. Quando a gente não entende, as coisas ficam confusas. Mas quando há entendimento, há clareza. E, na verdade, uma coisa a gente sabe. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Ele não é um Deus que deixa nada aí no escuro. Muito pelo contrário. Ele sempre traz luz sobre as coisas. E é isso que nos motiva, especialmente, a falar sobre esse tema. E, gente, claro, vocês sabem que aqui a gente sempre traz especialista. Para conversar conosco hoje, eu tenho o Luiz Longini Neto. Ele que é pastor da Igreja Presbiteriana do Rio Comprido. Ele também é doutor em Ciências da Religião, professor e escritor. Pastor, prazer enorme ter você aqui hoje, pastor. Prazer é meu, Celeste. Isso aí. Uma honra participar desse programa. Isso, para falar sobre um tema polêmico, complicado, né? Polêmico, sem dúvida. Mas eu gostei, é a primeira vez que eu estou aqui participando com vocês. Eu gostei do lema do programa, que visa a mudança, a transformação, enfim, mudança de mente. Isso é muito necessário, especialmente para nós que somos evangélicos, protestantes. Somos filhos de uma proposta de grande mudança na vida das pessoas e na sociedade. E também do evangelho, quando Jesus disse que nós temos que nascer de novo. Nascer de novo não é só um novo nascimento. Nascer de novo todos os dias, nascer para novas realidades, nascer para o contemporâneo, para o que está aí. Então, debater, conversar, abrir a mente, isso faz parte da essência do evangelho. Muito importante. É verdade. Mudança é essencialmente um novo nascimento. Exatamente. Toda mudança, ela representa um novo nascimento, né? Essa coisa de você renascer, retomar, repensar, refletir, re-ser. É isso aí, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco. Também conosco hoje o Rodrigo Coelho, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana da Praia de Botafogo e também da Presbiteriana Unida de Piabetá. Ele é mestre em Ciências da Religião, teólogo, professor. Uma honra tê-lo aqui conosco também, pastor. Obrigado, Celeste, pelo convite. Também estou muito satisfeito de estar aqui participando pela primeira vez do seu programa e espero poder, de alguma forma, trazer um pouco de luz, clareza para esse tema tão complexo e polêmico, justamente porque há muita desinformação, há muita informação ruim em algumas fontes e isso, de alguma maneira, prejudica o nosso entendimento acerca do que é a maçonaria. Verdade, né? E começa por isso. Não se fala muito, fala-se pouquíssimo e parece que isso faz parte do contexto da maçonaria, né? Se é um negócio assim, cheio de mistério, não se sabe muito, não pode falar, tem um segredo que ninguém pode contar para ninguém. Que história é essa? Olha, eu me atrevo a começar falando do seguinte. Quando estudamos a história do cristianismo, o cristianismo, no primeiro século, logo bem no início, era uma religião iniciática, pelo batismo, tinha determinados ritos e era uma religião secreta também. Bem, a tal ponto de que as pessoas comentavam a uma carta de Plínio, o moço, no primeiro século, onde ele diz o seguinte, que os cristãos comem crianças, o corpo de uma criança, que estava relacionado à Santa Ceia, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Isso está registrado nos anais da história da igreja. E, de fato, naquela época, o cristianismo era uma religião secreta, primeiramente por causa da perseguição, segundo, por causa dos credos, terceiro, por causa das demais religiões que haviam, movimentos filosóficos. Então, com todo respeito, eu estou dizendo assim, nós cristãos já fomos também considerados uma seita herética, sei lá o que, algo, enfim, secreta. A maçonaria, devido à sua origem, devido às propostas que sempre teve e aquilo que a gente estuda e sabe, também se transformou numa entidade, numa instituição secreta, por causa daquilo que ela se propunha a fazer e por causa daquilo que ela fez, que apresentava perigo para os seus membros. Então, como foi dito na introdução do programa, a ideia do pedreiro, de ser um maçom, de ser um construtor, de fato, era o que se chamava da maçonaria operativa, porque eram verdadeiros pedreiros que construíam castelos, que, por exemplo, construíam Londres na Idade Média, enfim. Existem muitas lendas, mas existe também muita verdade sobre isso. Essa maçonaria chamada operativa, aquelas pessoas que, de fato, trabalhavam nas edificações. E devido à sua história e certos compromissos que ela assumiu com transformações sociais, por exemplo, com a Revolução Francesa, não é mesmo? Esses projetos que muitas vezes estavam como projetos progressistas na linha do tempo e na história, ela se autodefine como uma religião secreta, iniciática, secreta, com seus códigos, tudo isso. Então, de fato, existe essa... Isso é uma verdade em que só pode saber desses segredos quem, de fato, é maçom. E aí as pessoas começam a criar verdadeiras lendas, imaginar que dentro da maçonaria se faz o mal, e não sei o que, é coisa do demônio. Mas não é nada disso, né? Rituais específicos. É, rituais, exato. O que tem, de fato, mas... É interessante, pastor, porque se a gente começar a pensar no mundo como um todo, ainda hoje, em vários países, o evangelho, ele é tratado dessa forma secreta, né? Quando a gente pensa numa China, quando a gente pensa em lugares onde a gente tem o evangelho que não pode ser falado, as pessoas não podem ser identificadas. Exatamente. Se alguém for identificado como um cristão, ele vai ser morto. Corre perigo. É, etc. Corre perigo, né? Quer dizer, essa é uma realidade daquela época, mas também... Sem dúvida. Atual, hoje, em vários países, né? Daí, já ser um primeiro ponto para essa provocação de abertura de mente da gente, né? Sem dúvida. Eu acho que é interessante também, Celeste, a gente pensar que, hoje, a maçonaria não é mais uma entidade secreta. A gente prefere o termo discreta. Porque hoje a maçonaria, ela tem estatuto, ela tem CNPJ, registro em cartório, ela tem publicações oficiais, ela tem site, ou seja, as pessoas, ainda que não façam parte de nenhuma obediência, de nenhuma potência maçônica, elas têm acesso, sim, a muitas informações acerca da maçonaria. Eu acho que uma questão importante da gente mencionar aqui, e é interessante a gente bater nessa tecla mesmo, é que se nós buscássemos as melhores informações, talvez nós tivéssemos uma polêmica menor. Porque a gente tem aí uma questão de fonte muito séria. Quando a gente pensa a maçonaria, a maçonaria hoje a gente pode dividir ela naquilo que a gente chamaria de maçonaria regular, que são as potências, as obediências, que estão vinculadas à grande loja da Inglaterra, que é a igreja, que é a loja mãe, né? Essas são potências regulares. Mas nós temos tantas outras potências e obediências espalhadas pelo mundo, que na realidade não são regulares, são pseudo-maçonarias, e muitas coisas que chegam às pessoas, enquanto informação acerca de maçonaria, chegam via essas fontes que não são fontes oficiais. E isso prejudica por demais o entendimento acerca do que é a maçonaria em si. Por exemplo, quando a gente fala assim, o que é a maçonaria, aí já fica uma questão. É uma religião, uma seita, uma ordem? Você se refere a uma loja, né? A loja é uma similaridade a uma igreja, ou não é? Mas do ponto de vista da... Quando a gente fala o cristianismo é uma religião, o protestantismo é uma religião, a maçonaria é o quê? Não é uma religião. A maçonaria é uma fraternidade, de homens livres, de bons costumes, e como construtores, na atualidade, somos construtores sociais. Então, eu diria que a igreja, de alguma forma, a religião cristã, ela está preocupada com a elevação espiritual do homem. A maçonaria se preocupa com a elevação moral do ser humano. Então, ela é religiosa no sentido de possuir um rito ou vários ritos. Isso é uma coisa também importante. Quando a gente fala de maçonaria, maçonaria não é algo homogêneo, é muito heterogêneo. Então, nós temos muitos ritos dentro da maçonaria. Então, ela é religiosa nesse sentido, de possuir ritos, de exigir dos seus membros a crença num ser superior, criador do universo, e também na imortalidade da alma. E é interessante pensar que essas exigências, elas surgem a partir de documentos que foram escritos por mações que também eram cristãos. Nós temos a Constituição de Anderson, por exemplo, que era um pastor presbiteriano na igreja da Escócia, e esse documento é um documento fundante da maçonaria simbólica, como a gente chama hoje. Então, a maçonaria sempre esteve ao lado dos cristãos. Nós temos muitos cristãos na história da igreja que eram mações. E, de alguma forma, a gente até pode afirmar que a igreja cristã, no Brasil, sobretudo, deve muito à maçonaria, no sentido de que a maçonaria facilitou, por demais, a inserção do protestantismo, por exemplo, no Brasil. Muitas vezes, em nome de uma paz entre mações, os cristãos protestantes puderam ter o seu espaço no nosso país. Um dia, conversando aqui com o pastor Luiz, e ele começou a tocar nessa questão do início do protestantismo aqui no Brasil e tal, e esse apoio que foi dado pela maçonaria, eu comecei a ficar intrigada com esse negócio, disse, gente, eu quero conversar sobre isso. Eu queria expandir, lembra? Eu quero expandir um pouco essa história. Eu acho que... Eu, particularmente, sou uma pessoa muito assim, que eu tenho quase que necessidade de conceitos. Eu acho que a gente se nivela no conceito. Aí, a ação decorrente, se a gente estiver dentro do conceito, dentro do princípio, vai embora, né? Ela pode ser diferenciada, mas não fugindo. Então, eu gosto muito de lidar com o conceitual. Significa entender do que a gente está falando. E naquele dia daquela conversa nossa ali, você tinha participado do Boas Novas no Ar com o André, e eu fiquei muito curiosa e dizendo, não, isso é o negócio que a gente realmente tem e precisa falar sobre isso. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar minha paradinha, e eu volto. E eu queria entender com vocês, primeiro, é, se a maçonaria não é uma religião, mas ela tem os seus ritos, os seus cerimoniais, e ela acredita em um ser superior, né? Como isso se coaduna ou não se coaduna com o cristianismo, por exemplo, né? Com a doutrina evangélica, porque ou a gente acredita em Deus ou acredita num ser superior. Como é que é essa história? Esse ser superior é diferente de Deus? Um crente pode ser maçom? Eu acho que é a primeira grande polêmica dessa história toda, né? E depois eu quero que a gente converse sobre como foi esse acolhimento da maçonaria. Perfeito. Tá bom? Vamos para o intervalo. Isso aí, né? Hoje a gente aqui conversando sobre maçonaria e a possível ou a real relação existente entre a maçonaria e os evangélicos, né? E aí, primeiro essa questão. Um crente pode ser maçom? Como é que é essa história? O ser superior, que é a crença da maçonaria, é o Deus que nós acreditamos? Acho que a pergunta formal é meio que assim, a maçonaria é ateísta ou meramente agnóstica? Como é que é essa história toda? Veja bem, Celeste. Existem ramos do cristianismo ou ramos da igreja evangélica que aceitam a compatibilidade entre o cristianismo e a maçonaria. Mas existem ramos que não aceitam. Então, a bem da verdade é preciso deixar isso claro. Por exemplo, historicamente, na igreja presbiteriana do Brasil, eu posso depois falar até mais da história anterior a esse fato que eu vou lhe contar. A igreja presbiteriana do Brasil, ela foi fundada no Brasil em 1859 por um missionário americano. Mas no ano de 1903, houve uma primeira divisão, uma cisão na igreja, quando surge a igreja presbiteriana independente. Essa divisão, que aconteceu no sínodo de 1903, tinha três grandes polêmicas que foram apresentados pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, que era pastor da primeira igreja de São Paulo. A primeira se referia ao problema dos missionários que estavam no Brasil, que eles recebiam o salário mais alto com os pastores brasileiros, etc. A segunda tinha a ver com a questão da educação, que estava relacionada ao Mackenzie, em São Paulo. E a terceira tinha a ver com a questão da maçonaria. Ou seja, o reverendo Eduardo Carlos Pereira defendia a tese de que não poderia haver compatibilidade entre a maçonaria e a igreja cristã, a igreja presbiteriana. Os missionários que estavam participando daquele sínodo, vendo essa polêmica, inverteram a pauta, porque praticamente todos eles eram maçons. E houve uma votação em que a igreja presbiteriana do Brasil aceitava a maçonaria. Então, o reverendo Eduardo Carlos Pereira e um grupo que não aceitava, saíram da igreja e formaram uma igreja chamada Igreja Pereira Independente do Brasil. Que é, de fato, uma igreja fundada em 1903. Independente de quê? Independente da igreja americana e consta, num dos seus primeiros artigos, a incompatibilidade entre o cristianismo, o evangélico, por exemplo, e a maçonaria. Assim como existem outras igrejas em várias partes do mundo que fazem essa declaração. Então, nós precisamos entender que esse é o ponto polêmico. Como existem outras igrejas que aceitam e afirmam, por exemplo, que não há essa incompatibilidade. Então, aí depende muito da igreja que a pessoa frequenta, da orientação que ela tenha, enfim, a maneira como ela se associa. Então, existem grupos que dizem que há incompatibilidade, e outros dizem que não. Eu, pessoalmente, acho que não há incompatibilidade entre você ser um cristão, evangélico, quer ser católico, e a maçonaria. Uma das críticas que muitas vezes o evangélico faz é que, na realidade, dentro da maçonaria, ou seja, quando as pessoas se congregam nas lojas, ela é uma fraternidade. E aceita-se pessoas de todos os credos. Então, a crença nesse ente superior, em Deus, é algo aceito, especialmente no ritual escocês antigo e aceito, mas dentro da fraternidade existem pessoas de outros credos. Aí, muita gente não aceita, ou seja, não tem tolerância para isso, não tem tolerância para esse tipo de convivência. Então, aí, historicamente, isso precisa ser estudado. Na medida que não é uma religião, então, ali, podem ter todos os credos e cada um vai seguir o seu credo da sua forma específica, dentro dos princípios, regras, etc. Seria um caminho de compatibilidade dessa questão. É interessante, porque a maçonaria, ela fica muito ligada, e talvez daí, essa coisa da rejeição, a rituais satânicos. Às vezes, as pessoas falam até em rituais satânicos da maçonaria, talvez por causa dessa questão mais oculta, mais seletiva. Fala para a gente um pouquinho a respeito disso. Eu vou colocar várias questões juntas, porque aí você pode discorrer um pouquinho. É porque, por exemplo, na maçonaria não é permitido mulheres, só homens, num tempo que a gente vive, que loucura. É porque, por exemplo, só podem ser pessoas que não tenham nenhum tipo de defeito físico, etc. Numa época de tamanho a inclusão social que se fala, a gente pensar em exclusão dentro de um grupo, isso é um tanto quanto estranho. E essa questão, por quê? Tão vinculada a rituais satânicos, pelo menos na mente das pessoas. no senso comum. Eu gostei muito de uma fala sua, há pouco você falou sobre a questão do conceito, de que você gosta dos conceitos. Isto é algo muito bom, porque quando a gente não entende, a gente acaba agindo de forma pré-conceituosa. Então, como disse o pastor Longuine, lá na origem do cristianismo, nós cristãos também um dia fomos tidos como pessoas que nos alimentávamos de criança. Comíamos carne humana e sangue. porque as pessoas não tinham acesso àquilo que acontecia dentro dessa celebração que era naquele contexto secreto, e começavam a imaginar coisas e afirmavam coisas que na realidade não são verídicas por não entenderem o simbolismo, por exemplo, da ceia do Senhor. Então, da mesma forma, todas as vezes que falta informação, as pessoas começam a imaginar coisas e dizem muitas coisas que na realidade não são o que é real. Acabam no folclore popular. Sim, na maçonaria não existe nenhum ritual satânico, que isso fique claro. Então, isto é fato, não existe nenhum ritual satânico na maçonaria. Quem diz isso ou diz por não conhecer a maçonaria ou diz para de alguma forma se projetar, que é uma outra coisa também muito importante. muitas pessoas escrevem acerca da maçonaria, adotam uma postura antimaçônica porque sabem que isso de alguma maneira faz com que elas se projetem. Escrevem livros, por exemplo, e vendem muitos livros falando mal da maçonaria sem sequer conhecer efetivamente o que é a maçonaria. Sobre a questão de só termos homens na maçonaria e não mulheres, eu acho que a gente precisa entender que isso é produto do tempo no qual a maçonaria veio a existir. Então, naquele contexto, as mulheres não tinham o mesmo valor que nós temos hoje. Agora, a gente também precisa abrir um parêntese e pensar. A igreja cristã também faz isso. O pastor acabou de falar da igreja preteriana do Brasil. e a igreja preteriana do Brasil, em pleno século XXI, se nega a ordenar diaconisas, presbíteras e pastoras. Não só a presbiteriana, né? Como tantas outras denominações. Então, essa coisa de excluir as mulheres não é algo próprio da maçonaria, é algo também da igreja. Posso fazer um parêntese? Pode. Assim, na realidade, hoje, a gente já sabe como o pastor Rodrigo falou da maçonaria regular, mas hoje já existem lojas mistas, verdade? Mulheres e homens em vários ramos maçons. Eu acho que nesse assunto a maçonaria já caminhou mais do que muitas igrejas. Então, existem, né? Pode não ser do conhecimento de todas as pessoas, mas existem. O que chamam de lojas mistas. Essa questão do efeito físico, sinceramente, isso não é algo do meu conhecimento. Eu não sei. Então, penso que isso tem a ver com a questão dos gestos, dos sinais, porque os maçons se reconhecem, dentro dos seus respectivos graus, por sinais, por toques e por palavras. Então, determinados sinais só podem ser feitos se o sujeito tiver condições físicas de fazê-lo. Então, talvez esteja aí uma explicação para que o sujeito seja, entre aspas, eu acho que perfeito não é a melhor palavra, obviamente, mas que não tenha nenhuma... tenha condições de fazer esses sinais. Nada além disso. isso aí também vai um pouco para essa coisa do devaneio, da coisa popular, do imaginário popular, porque a história dos sinais, dos gestos, do isso, daquilo, a assinatura do fulano tem três pontinhos, ele amassa o sonho, não sei o quê, daqui a pouco alguém que quer fazer parte ou começa a colocar. Então, isso é... o imaginário, ele realmente muitas vezes cria situações e cria para diferentes religiões e diferentes instituições, sem dúvida nenhuma. Para ser maçom tem que ser rico? Não, não, não. Muito pelo contrário. A maçonaria prega que se alguém deseja entrar na ordem com essa visão ou com esse pensamento que se retire. Que se retire. A maçonaria prega exatamente o contrário disso. Posso dar um exemplo histórico? A gente lê muito sobre a história do que acontece na maçonaria, etc. Na época em que Lyndon Johnson era o presidente dos Estados Unidos, havia um jardineiro da Casa Branca que era negro. Nessa época, os negros dos Estados Unidos ainda sofriam a segregação racial. estamos falando do grande movimento de Martin Luther King Júnior pela libertação, pelos direitos civis. O presidente dos Estados Unidos frequentava a mesma loja maçônica que o jardineiro da Casa Branca frequentava. E o grão-mestre da loja maçônica era o jardineiro da Casa Branca e era negro. Então, quando eles entravam no trabalho da loja maçônica, ali o jardineiro era o grão-mestre. e o presidente ficava sentado lá como um membro normal. Numa boa. Numa boa. Então, é o seguinte, de fato, a maçonaria o que propõe é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. A maçonaria propõe inclusive um sistema de ajuda às pessoas de necessidade muito forte. A maçonaria é uma entidade filantrópica e ajuda muita gente. Estou falando isso no Brasil e também no exterior. É algo que as pessoas até nem imaginam que é feita de maneira também secreta ou discreta, como disse o reverendo Rodrigo. E aqui no Brasil esse relacionamento em termos de autoridade também funciona? Porque aqui no Brasil todo mundo gosta muito de dar carteirada. Então, o pessoal que tem qualquer tipo de posição, status, etc., até quando vai numa coisa lá da lei seca, acha que está bêbado, mas dá lá e diz ó, eu sou isso, então não vou me submeter. Mas na maçonaria, mesmo aqui no Brasil, isso também fica nesse patamar de respeito às hierarquias, etc., ou aqui é mais complicado um pouquinho? É só uma curiosidade que me bateu agora. Bom, senhora, a maçonaria prega a humildade. Isso faz parte desse processo de evolução do ser humano. A ideia que se tem desde o primeiro grau é de que os mações são aprendizes e eternos aprendizes e que precisam passar por esse processo de evolução. É uma pedra bruta que vai sendo desbastada, polida e o valor, humildade, é algo muito cultivado na maçonaria. Então, se existem pessoas que agem dessa forma, agem contra aquilo que aprendem dentro das suas respectivas lojas. e aí é óbvio que nós temos mações ruins como temos cristãos ruins. Uma instituição. Então, é algo próprio do ser humano. Na maçonaria, costuma-se dizer que trata-se de um profano de avental. É alguém que foi iniciado, mas que não evoluiu como a ordem deseja que esse sujeito evolua moralmente. É como no cristianismo. a gente com certeza observa pessoas que não evoluem conforme o cristianismo preceitua que elas deveriam evoluir. Exatamente. Nascendo de novo, entendendo a mensagem da Bíblia. O processo de santificação. Exatamente. Exatamente. É interessante porque uma outra questão aqui. Você está falando e a gente está falando da maçonaria, essa relação com a pedra vindo da questão. É verdade, isso surge a partir da construção do templo de Salomão em função de lidar com as pedras? Tem alguma relação com isso? Ou não? Historicamente, sim. Historicamente. Um tipo de história que se estuda, maçonaria e tal, a origem dos símbolos, enfim, tudo que é. A loja que se desamaçonaria é um tipo um templo também. e na realidade, assim, isso é uma questão que é indiscutível, não tem como a pessoa dizer que não, mas a maçonaria quando ela se organiza, o pastor Rodrigo já falou disso, os textos fundamentais, ela foi organizada por protestantes, por evangélicos. Os fundadores, a origem dela, eram pastores, líderes, teólogos e que criaram essa ordem, como se fosse uma ordem, sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa incontestável. Criaram e criaram começando como o clube do bolinha, só para homens. E além do mais, Fruto da época. É verdade, é muito cultural mesmo. E tem outra coisa, o maçom vem da pedra, o cristão vem do barro. Pode ser, sem dúvida. É uma questão de simbolismo. É claro, é claro. Eu acho que é interessante a gente pensar nos ensinamentos maçônicos. E é bem importante afirmarmos que na base desses ensinamentos, o que está é a tradição judaico-cristã. Então, como pensar numa incompatibilidade entre a maçonaria e o evangelho, ou a palavra, ou a Bíblia Sagrada, se os ensinamentos, se a base desses ensinamentos maçônicos, na realidade, é a tradição judaico-cristã, ou pelo menos na sua maioria. Perfeito. Assim, tinha muita vontade de perguntar, como é uma reunião da maçonaria? O que é que vocês tratam? Como é que vocês fazem? Como é que são os cumprimentos? Como é que a gente reconhece o maçom? Eu acho que isso aí é uma questão que todo mundo fica, como é que a gente reconhece o maçom? Eu aposto que fulano é maçom. Isso roda o tempo todo, né? Não sei se vocês podem falar, mas eu garanto que eu vou perguntar. Mas antes, eu quero saber como é que foi esse acolhimento da maçonaria. Vocês já disseram quem fundou, foram pastores que fundaram a maçonaria, mas aqui no Brasil, como é que foi esse acolhimento? da maçonaria aos evangélicos, né? Muitas igrejas têm ainda símbolos que são considerados símbolos maçônicos, né? É verdade. E aí fica fácil quando você explicar aqui a gente entender por quê. Mas agora eu preciso para o intervalo, a gente volta já já. Vamos lá. Isso aí, aqui conversando sobre maçonaria. E aí, ajuda você a entender esse conflito, né? Aparente, existente, entre a maçonaria e os evangélicos? A gente não está nem falando aqui, né? A questão de maçonaria e evangelho, porque eu acho que isso nem cabe a gente falar, né? Mas é muito essa questão como é que um evangélico pode ser maçom? como é que a gente reconhece um maçom? Dá para fazer essa pergunta? Por ser mais toques e palavras. Uma pergunta dessa em outros tempos, você poderia estar morta, viu? É isso que o pessoal diz, né? É verdade, é verdade. Seria um sacrilégio, né? Exato. Um negócio desse. Significa que eles não vão me responder, tá bem? É isso aí. Tem uma pergunta de telespectador, ela é bacana, deixa eu fazê-la aqui. Se a maçonaria foi fundada por pastores, por que o livro da maçonaria não é a Bíblia? E qual é o livro da maçonaria? É a Bíblia. É a Bíblia. É a Bíblia? Sim. Aí as pessoas precisam entender que assim como nós temos, por exemplo, várias tradições evangélicas, também existe isso na maçonaria, mas, por exemplo, o livro que é lido nos trabalhos, na abertura dos trabalhos é a Bíblia. Então, como disse o pastor Rodrigo, muito desconhecimento até essa questão, por exemplo, de questão satânica, tal, como eu falei, a maçonaria é uma religião iniciática, o rito inicial, ele pressupõe, basicamente, o que o Evangelho diz, ou seja, a pessoa sai das trevas para a luz, ou seja, a pessoa sai de uma situação simbolicamente e vai à outra. Então, nessa passagem que muita gente diz que o rito envolve, que a pessoa faz algo satânico para encontrar a luz. Então, não é nada disso, é apenas um ritual simbólico de iniciação, como o cristiano, o nosso ritual no cristianismo de iniciação é o batismo, que antigamente era feito de maneira secreta. E, na verdade, é assim, normalmente é o batismo e logo a seguir esse novo membro da igreja, porque, na verdade, o batismo não é o momento da aceitação de Jesus, na verdade, o batismo ele é efetivamente o ingresso na instituição. Uma reafirmação. Uma reafirmação. Rito de entrada. Exatamente, é um rito de entrada. só a partir do batismo é que aquela pessoa passa a fazer parte, passa a ser membro da igreja. Até então, ele é um participante, ele é um frequentador, ele é um crente. Não tem dúvida nenhuma, mas ele não é parte daquela comunidade religiosa, né? O batismo é que viabiliza isso. E é o batismo também que vai fazer e vai autorizar a pessoa a participar, por exemplo, da ceia do Senhor. Depois do batismo, também se tem um ritual de agora eu posso tomar a ceia, né? Comer do pão, beber do vinho. Porque faz parte, participa do sacramento. Faz parte, exatamente. E outras coisas, aí ele se torna um membro, ele tem as responsabilidades, ele responde por questões da igreja, ele pode ser, por exemplo, um tesoureiro da igreja, pode ser um líder. Exatamente nesse sentido. Esse simbolismo está lá na maçonaria também, no rito de iniciação. A ideia do morrer para nascer agora como um iniciado, né? A luz que tantas vezes aparece aí nas polêmicas, né? Tem a ver com o conhecimento, com o saber, né? Que retira esse homem das trevas, da ignorância. É tão somente isso. Não há nenhuma incompatibilidade entre o evangelho, a fé cristã, e o desejar à luz do conhecimento, do saber. É uma dimensão filosófica. É, muitas vezes, né? Quando você, a gente se reúne em diversos grupos, às vezes grupos de estudo, grupos de amigos, grupos de liderança para tratar sobre temas, refletir sobre determinados conteúdos que possam trazer edificação, orientação, desenvolvimento de capacidades, habilidades, etc., né? Fortalecimento de conceitos para usar no dia a dia da vida, do trabalho, de equipes, etc. Aqui mesmo nós estamos indiretamente tratando de um tema que é a questão da contextualização das nossas instituições, das nossas igrejas, né? Por exemplo, Celeste, nós íamos... Antigamente não se falava dos direitos das mulheres, os direitos civis, a questão ecológica, enfim, hoje nós temos esses valores que são valores que se coadunam com o reino de Deus, são valores que a gente percebe que até Jesus se preocupou, só que uma época as nossas igrejas e a sociedade não tocava nesse ponto. Então hoje nós somos desafiados a isso, o respeito à mulher, o respeito à dignidade do ser humano, né? Enfim, tudo isso são coisas que tinha um certo tempo para cá. É, que Jesus já batalhava na época dele, mas só agora a gente começa a ver no mundo, né? É uma abertura para isso. Gente, olha só, eu quero falar sobre essa inclusão e sobre esse acolhimento da maçonaria aos evangélicos. Tem um monte de perguntas, mas eu vou focar nisso, senão não vai dar tempo mesmo de eu fazer tudo, então vamos lá para o seletivo. Como é que é esse acolhimento? Vamos lá. Veja bem, nós tivemos na história da inserção do protestantismo no Brasil, inicialmente, três grandes momentos. O primeiro, em 1555, com a chegada dos franceses aqui na Baía da Guanabara e os holandeses no 1630, no Recife. Algo na época da colonização. Depois, em 1823, que sejam os imigrantes, alemães, a igreja luterana, etc. Mas o protestantismo que se insere no Brasil, que permanece, é o que chega a partir de 1850. Igreja preiteriana, 1859. Então são os preiterianos, batistas, metodistas, congregacionais e episcopais. Esse protestantismo vem dos Estados Unidos. e depois, numa segunda época, a partir de 1900, os pentecostais, etc. Eu ousaria a fazer uma afirmação aqui, também muito polêmica, mas eu faço com conhecimento histórico. Depois de Deus, da ação de Deus, esse protestantismo de 1850 para frente só se inseriu no Brasil graças à maçonaria. Sem dúvida. Foi a instituição que Deus usou para que... porque os protestantes, os evangélicos que aqui chegaram, nós não tínhamos o reconhecimento da religião, era o império. A igreja católica, apostólica romana era a igreja oficial. Então, os maçons abriram suas lojas para que pastores e missionários fizessem as primeiras pregações. Os maçons se uniram aos protestantes e ao partido republicano na proclamação da república. Então, nós temos inúmeros casos. Há um caso bem concreto que eu quando dou aula de história da igreja falo aos meus alunos. Perto da cidade de Campinas, São Paulo, há uma cidade chamada Americana e logo do lado uma cidade chamada Santa Bárbara do Oeste. Nessa cidade, Santa Bárbara do Oeste, há um cemitério chamado Cemitério do Campo. A cidade americana chama-se Americana exatamente porque muitos americanos chegaram, eram do sul dos Estados Unidos, eram escravagistas e fizeram ali grandes fazendas, etc e tal. Nesse cemitério do Campo você visita ali e encontra basicamente todos os túmulos com símbolo maçônico. Então, eram todos maçons que vieram dos Estados Unidos, inclusive os primeiros missionários. Quando o ex-presidente do Estado de Jimmy Carter esteve no Brasil, ele visitou esse cemitério do Campo. Então, é lógico que houve influência, as igrejas na época aceitaram e eu diria, talvez isso seja algo muito contra a maçonaria porque a maçonaria participou da independência do Brasil. A maçonaria participou da derrubada do império. Para derrubar o império e proclamar a república, três forças se uniram, protestantes, maçons e o Partido Republicano. Na luta. Então, para derrubar o império e proclamar a república. Nesse momento, a maçonaria e os protestantes, por exemplo, se tornaram elementos progressistas da sociedade. Como a maçonaria esteve também à frente da Revolução Francesa. por esse fato, talvez, ela receba tanto ódio de muitas instituições que são conservadoras. O Papa, por exemplo, Leão XIII perseguiu a maçonaria, a igreja católica, nesse sentido. Exatamente, as estruturas mais conservadoras da sociedade ou religiosas acabam vendo na maçonaria esse elemento que era muito progressista, não sei se hoje ainda é, esse elemento perigoso. E aí criticam. mas há profunda, há uma profunda relação entre a inserção do protestantismo brasileiro na igreja evangélica e essa união com a maçonaria. É uma palavra que muitas vezes se associa à maçonaria é conspiração. Exato. Conspiradores estão ali para derrubar a república, para derrubar o império, para fazer não sei o que, para fazer não sei o que. E aí cria também esse tipo de impacto, né? Impacto social, impacto de mobilização, e causa toda essa questão. Então, Celeste, é uma questão importante, né? Eu estava aqui ouvindo o pastor. Se nós pensarmos hoje nos países mais, com um número de mações maior, né? Nós estamos falando exatamente dos países protestantes. Estados Unidos, por exemplo, é o grande país com um número maior de mações no mundo, né? Então, assim, há uma relação histórica entre o cristianismo e a maçonaria, e essa ideia de que a maçonaria compete com a igreja, ela é uma ideia muito equivocada, ela é uma ideia que está presente, eu diria, na mente de alguns evangélicos que não conhecem a maçonaria. A maçonaria não tem essa pretensão, ela, por não ser uma religião, ela, inclusive, estimula que cada membro esteja lá na sua religião, pratique a sua religião, cultive lá a sua espiritualidade, isso é um, é algo que se defende, que se pregue, que se ensina dentro da própria loja maçônica. Então, essa ideia de uma competição entre maçonaria e a religião, né? Do sujeito que faz parte da loja, ela não existe, ela não existe. A maçonaria, por exemplo, voltando um pouquinho aqui no nosso debate, a gente fala hoje da inclusão, a importância de incluir as mulheres. A maçonaria, obviamente, ainda não fez isto no que diz respeito às suas sessões, no que diz respeito aos ritos, mas a maçonaria, as grandes potências hoje no Brasil, elas possuem departamentos femininos e trabalhos que são realizados com as mulheres, que são as cunhadas, mulheres de maçons. No Brasil inteiro, nós temos departamentos femininos trabalhando, atuando demais, sobretudo na área da filantropia, ajudando instituições. Nós temos os filhos dos maçons envolvidos. Então, essa história de que a maçonaria é só para os homens não é muito verdadeira. É para a família, o valor, família, é algo por demais cultivado dentro da maçonaria. Perfeito, mas a gente tem que deixar combinado aqui que o que prevalece mesmo nesse negócio do trabalho da ação social, isso aí é clássico, isso aí é histórico para ser trabalho das mulheres. A gente está falando de liderança, de posições de liderança, posições de comando, etc. É do reconhecimento aí, sem nenhum feminismo, não é porque sou eu que estou falando, mas é isso que a gente está falando, do desenvolvimento, integração e reconhecimento do potencial da mulher de igual para igual. Não igual na sua composição química, etc., mas igual em termos de competências e essa questão toda. Eu preciso ir para o intervalo, o nosso último intervalo. Voltamos já já. Cabeça para cima Cabeça para cima aqui hoje, fazendo aquilo que a Bíblia manda a gente fazer, transformar pela renovação da nossa mente, não se conformar com as coisas que simplesmente são ditas para a gente, mas a gente correr atrás, conhecer, conhecer a palavra, a verdade, ela é sempre libertadora, e por isso a gente tem que falar, tem que conhecer, tem que trazer especialistas que nos orientem, que esclareçam, aí as pessoas ouvem e tiram suas próprias conclusões. A gente também não está aqui para ficar fazendo nenhuma imposição afirmativa, a gente está para conversar, para explicar e trazer orientação. O nosso tempo está curtíssimo para terminar o programa, mas eu não posso terminar sem falar na questão de inserção, ou de entrada, de admissão na maçonaria. Disse que para se entrar na maçonaria ou fazer parte dessa sociedade, é preciso um convite. Como é que é essa história? Quem pode ser convidado? Como é que funciona isso? Então, Celeste, a maçonaria é uma fraternidade de homens livres e de bons costumes. Então, o sujeito não deseja se tornar um maçom num dado momento e procura uma loja. Ele é convidado por um maçom que, olhando para a sua vida, percebe na sua vida as características necessárias para ser recebido dentro de uma loja. Então, esse sujeito é convidado e ali nesse convite ele vai ouvir de um maçom um pouco acerca do que é a maçonaria. Vai haver uma sindicância. Seu nome, se ele aceita o convite, será levado à loja e a loja, então, vai montar lá uma comissão para que seja feita uma sindicância, sua vida seja de alguma forma verificada. E uma coisa importante é que se a esposa desse sujeito convidado disser não, se ela não quiser, ele jamais será recebido porque a maçonaria de forma alguma pretende causar um problema para a família, muito pelo contrário. Então, essa esposa será consultada, esposas de mações irão até ela conversar, outras pessoas irão até ele também conversar, ele vai ter a sua vida de alguma forma, não diria invadida, né, mas verificada, né, por outros meios. Ele tem que comprovar, por exemplo, não ter antecedentes criminais, ele tem que apresentar certidões que mostrem que ele é uma pessoa de fato de bons costumes e que pode ser recebido nessa loja. Quem decide se ele será recebido ou não depois de toda essa sindicância é a loja. E se a loja achar que ele então tem condições, né, será marcada uma data para que seja feita a ritualística da iniciação, né, e ele então é iniciado. É interessante porque se a gente quiser traçar um paradigma, talvez não com a profundidade do que acontece, mas também nas nossas igrejas as pessoas para serem admitidas, elas passam por um processo de observação, tem que ter uma vida reta, tem que, né, boa fama, essa questão toda, princípios, etc, e passam por um conselho de obreiros, tem que ter o aval da igreja, né, e tal. Faz um exame. Faz um exame, então, muitas vezes a gente realmente vai, olha o rastro e imagina a cobra muito grande, né, e às vezes ela nem é tão grande assim. Muitas vezes, como a gente já falou aqui, a gente não conhece e a gente cria situações muito estranhas. Eu acho que é super importante o nosso papo de hoje aqui, muito esclarecedor e realmente pode mudar, mudar mentes e trazer um novo olhar, né, para essa instituição e é claro que, como o senhor também frisou, foi usada por Deus, né, é uma instituição usada por Deus para permitir o acesso, a viabilização, a expansão do cristianismo, do protestantismo em nosso país. então, isso é um fator que, com certeza, merece gratidão. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui hoje. Eu agradeço. É, tá bom? Obrigada, pastor. Não, prazer. Obrigada também pela sua presença. Prazer estar aqui e de alguma forma a gente espera ter contribuído e uma dica é busquem uma boa literatura para conhecerem a maçonaria, boas fontes. isso vai ajudar. Perfeito. É isso aí. Se você quiser ouvir mais sobre maçonaria também, pode falar pra gente e que a gente promete convidar novamente os nossos pastores aqui pra falar mais e entender mais sobre esse assunto. Obrigadíssima pela sua presença também aqui conosco. Hoje terminamos o programa com a Carol Teodósio cantando boa música pra gente. Paz. Tchau. 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 Tchau.